Por exemplo, hoje, vamos brincar com emoção. A melhor parte pra atividade terapêutica é de manhã, que ele tá mais ativo. E ele aceita melhor. Por exemplo aqui, aí eu coloco assim no rosto, feliz, triste. E aí, vai fazendo isso várias vezes com esse bonequinho aqui, várias vezes. Depois eu desenho um feliz e triste pra ele, depois eu vou mostrar pra ele. Esse aqui é o livrinho das emoções, aí eu vou contando a historinha. Alegre! Pra ele faça carinho. Aí eu conto a história, olha como ele fica feliz com o cachorrinho, né? Aqui ele tá com medo. Faço caras e bocas, enfim, pra ele entender. Isso aqui é só sobre as emoções, entendeu? Sempre olhando pra ele, falando devagar, pausado, pra ele poder compreender. Porque se não, por causa de muito estímulo, ele vai olhar pros lados, ele vai querer sair daquele ambiente. Fica muito caos pra ele, então ele não vai aprender. De preferência, um lugar tranquilo, sem barulho. Por exemplo, lá em cima, coloca um forro assim, chama ele, sente, trabalha com as emoções com ele lá. Aliás, todas as terapias tem que ser feitas num lugar mais tranquilo, senão ele não vai prestar atenção. Ele vai dispersar, porque os estímulos são tantos ao redor que não adianta. Só vai ser blibli, blá, 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 muito barulho. E aí ele vai começar a colocar a mãozinha na cabeça, porque ele ficou cansado. Esse aqui é um rolo de papel. Aqui eu pego um papel desse aqui. Pego um desse só grande. E já desenho as emoções pra ele. Eu desenho um rostinho bem grandão, assim, feliz, triste, com medo. Eu faço bem assim. É super simples esse que eu faço das emoções. Eu desenho assim, ó. Por exemplo, assim, feliz. Aí eu faço o olhinho, a boca. Aí, depois eu vou mostrar. Aqui eu desenho triste. Aqui eu desenho... Assustado. Ó, o cidadão precisa ver. Feliz, triste, assustado. Aí eu faço bonitinho, né? Mas aqui só pra você ter uma noção. Aí, então, isso vai ser a terapia do dia. Então, o dia todo vai ser falado sobre isso. Tipo, ai, tô triste, tô feliz. O dia todo. Tem a hora da lúdico, que é quando você mostra as coisas. E depois, o dia inteiro vai ser... Olha, ele tá feliz. Você tá feliz, Enzo? Aí vai brincando sobre a felicidade, as emoções no dia. Aí ele ri, você tá feliz. Essas coisas. Então, é o dia das emoções. Aí, como vai ser 15 dias, esse dia das emoções pode... Você pode fazer um dia, aí no outro dia, três dias seguidas as emoções. Essas aqui são as pinturas. Eu uso esse mesmo papel, põe um papel. Chama ele. Esse aqui foi o que eu usei, que eu ainda não gastei. Coloco água e ele pode pegar com o dedinho. Não tem problema. Passar no papel. Não tem problema. Aí, mas eu deixo os pincelzinhos. Eu vou fazendo com o pincelzinho também, pra ele poder estimular ele a pegada fina. Entendeu? A pegada fina. Mas se ele quiser pegar com o dedinho, ele fica à vontade. Respeitando sempre a questão de como ele consegue fazer, né? Aí, você vai fazendo e estimulando ele. Nesse mesmo dia, também pode... Aqui é um lápis grosso. É que eu vou apontar, deixar apontadinho. Estimula ele a desenhar, porque ele não sabe desenhar nada. Tipo, nem um pauzinho. Estimula ele a fazer bonequinho. Aí, faz com a caneta. Se ele quiser pegar a caneta, deixa ele pegar a caneta. Aí, tem o lápis mais grosso. Enfim, é a estimulação de cores. Pegada. Aqui está estimulando cores, porque conforme ele vai pegando, eu vou mostrando pra ele. Laranja, vermelho. Ah, você vai passar vermelho? Ah, você vai passar preto? Nossa, que legal. Pega o dedinho dele. Sempre estimulando. Com cores, com textura. Com pegada. Daqui está estimulando, ele está aprendendo sobre as cores, sobre pegada fina e sobre criatividade, né? Imaginação. Ele está trabalhando todo esse sentido dele. Imaginação, texturação, parte motora. E aí, as cores, eu pego as cores. Olha, vamos brincar. Aí, eu coloco assim, ó, o potinho. Não abro tudo de uma vez, porque ele vai mexer em tudo. Eu coloco assim. Ah, você quer essa? Então, a gente abre e passa e usa uma. E depois das atividades feitas, ele vai, você vai entender como ele cansa. Ele levanta e não quer mais saber. Aí, eu respeito, ele não quer mais saber. Não vamos mais brincar. Aí, eu guardo. E no outro dia, eu volto de novo. Com as mesmas atividades. Estimulando aqui, é cores. E pegada e imaginação. Essa aqui é uma terapia. Sempre na ordem. Nunca deixando entender na desordem. Eu, geralmente, uso, põe um pouco. Eu falei, calma. Não pode ir assim. Faz com o dedinho. Sempre montando a ordem. Sempre montando a organização, porque ele já tem a desordem nele. Nunca deixando o... E assim, quando for brincar com ele, de preferência, que seja, no máximo, uma pessoa. Porque, se não, o que acontece? Uma pessoa vai falar uma coisa, outra pessoa vai falar outra. E ele começa a ficar na desordem, sem saber o que fazer. Então, uma pessoa só no lugar tranquilo. Vai ver essa cara. Ah, sobe lá pra cima, brinca com ele. Ah, vamos brincar. Lugar tranquilo. Enfim, igual eu expliquei. A massinha. A massinha pra ensinar pra ele a força e as cores também, ó. Assim, ensinar pra ele. Pega a mãozinha dele, ensina ele a fazer assim. Ele não vai se fazer direitinho, mas qualquer movimento já tá válido. Minhoquinha. Ai, como a minhoca faz. Uma minhoca. Olha a minhoca. Sempre estimulando ele. Ai, vamos fazer um sapinho, um sapinho. O sapo não lava o pé. Aqui tá estimulando também a parte motora dele. Estimulando também as cores. E cantando, estimulando a fala. Sempre num tom mais, um tom baixo. Olhando pra ele, deixando que ele leia os lábios pra ele poder compreender. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Do mesmo jeito. Num ambiente sem barulho. Por quê? Se tiver atreção ligada, a gente falando, a gente andando, ele não vai prestar atenção. É tempo perdido. Tempo perdido o seu e dele. Vamos lá. Aí tem essa atividade também. Que eu vou deixar a atividade só de cores, emoções e textura. Tá? Essa atividade aqui, eu tô ensinando a ele. Eu não abro tudo de uma vez pra ele não perder estímulo. Eu deixo fechada. Pra ele poder... É... Ah, tem que tentar tirar. Eu deixo assim, às vezes, só pra um pouquinho. Aí ele tenta tirar. Aí eu... Ai, que legal, Inzo. Muito bem. Você... Você, ó... Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Fecha. E abre. Ou então, é... Coloca. Tira. Coloca. Tira. Isso. Trabalha com coloca. Coloca. Tira. Que legal. E com cores. Sempre falando as cores. Olha, é verde, Inzo. Olha. Coloca a rosca. Tira a rosca. Coloca a rosca. Tira a rosca. É... Sempre trabalhando com a fórmula. Quadrado. A flor. Sempre num tom baixo. Sempre mostrando as formas. Sempre falando as cores. Essa é a parte que você tá estimulando. Cor, forma. E a parte motora também. De novo, num ambiente calmo, tranquilo, no máximo você e a pessoa. Porque senão ele dispersa tempo perdido. Ele vai fazer uma bagunça e vai se irritar. Sempre lembrando que eles têm muito estímulo. Então, num ambiente muito caos, vai causar cansaço mental. E quando ele vai começar a se irritar, chorar por tudo, fazer birra. E entrar numa crise sensorial. Ele começa a ficar confuso, irritado. Ele só quer um lugar mais tranquilo. É isso. Com essas... Com essas coisas aqui, vai pra trabalhar com eles 12 dias. Bem legal. É... Pode repetir cada atividade três vezes seguidas. Entendeu? E assim, você faz, dá um tempinho pra ver se ele vai fazer. Se ele não conseguir, pega na mãozinha dele e faz. Sempre bem devagarzinho o toque, porque ele não gosta de ser tocado. Então, mostra pra ele como faz. Volta. É... Estimula de novo. Dá um tempo pra que ele possa fazer. E se ele não quiser mais, ele vai levantar e não vai querer mais. E tá tudo bem. Amanhã faz mais um pouco. Às vezes a sessão dura 10, 15 minutos. Às vezes dura 40 minutos. Se durar 40 minutos, ótimo. Sempre lembrando que durante o dia vai ser sempre aquele estímulo sobre aquilo que a gente falou. Por exemplo, ah, o copo. Olha, o copo é redondo. Que legal. É azul, né? Filho. Que bonito. Essas coisas. É isso. Obrigada.